Conheça agora esta comissão responsável pela distribuição da ajuda internacional e que tem sido alvo de fortes críticas. A Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti foi criada em abril de 2010 pelo governo do país. Está co-presidido pelo ex-premier haitiano Jean-Marc Belarive e o ex-presidente estadunidense Bill Clinton. Esta instância manteve a estrutura apesar de ter sido assumido um novo governo no Haiti. A incerteza sobre o destino da ajuda internacional, estimada em 4 bilhões de dólares, dá margem ao questionamento sobre a Comissão pela População do Haiti. Segundo o executivo haitiano, apenas 1% dos recursos provenientes da ajuda estrangeira foi investido em programas sociais e o resto foi usado para o pagamento dos salários dos funcionários e das organizações não governamentais de outros países. Sobre este tema, uma agência estadunidense de notícias e a plataforma alternativa haitiana Dissident Voice denunciaram o desvio de recursos provenientes da ajuda humanitária internacional, especificamente sobre os 379 milhões de dólares de ajuda que os Estados Unidos destinou a princípio para o Haiti. A Dissident Voice denuncia que 42 centavos de cada dólar que os Estados Unidos enviaram como ajuda para o Haiti terminaram sendo enviados às organizações não governamentais privadas e públicas, entre elas o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e a Organização Pan-Americana da Saúde. Grande parte do dinheiro não chegou diretamente aos haitianos ou ao seu governo. A Dissident Voice A Dissident Voice